Cara, e surgiu um papo, né? Um papo muito massa, na real, que é sobre folhas de garra, cara. Não sei se você acompanhou, Natural, se acompanhou com a gente, foi ponto de pauta aqui da nossa prévia. E, cara, folhas de garra acontece, né? O que pode causar esse fenômeno, né, Natural? E como é que a galera pode estar resumindo esse problema? Porque, cara, tá pegando lá na comunidade isso aí, mano. É uma coisa muito recorrente, né? Você vai reparar, por exemplo, que algumas plantas vão apresentar ali um formato da folha que vai ficando naquela forma de garra, né? Ou viradinha ali pra cima, ou viradinha ali pra baixo, né? Ela vai se retorcendo de alguma maneira. Então, assim, no geral, né, Tico, a gente vai ver que isso tem ali mais ou menos duas circunstâncias que isso pode acontecer no geral. Ou vai ser, né, se a gente reparar, por exemplo, quando essa folha começa a mostrar uma garra virada pra cima ali, né? Você vai reparar que, provavelmente, isso tem a ver com altas temperaturas, né? E baixa umidade. Porque, então, a planta da cannabis, ela é muito inteligente, né? Ela vai se proteger desse calor. Então, ela vai diminuir a superfície de contato pra que ela consiga respirar e transpirar normalmente. Então, ela vai se curvando pra cima justamente pra diminuir ali a superfície de contato desse calor e dessa baixa umidade, né? Então, consequentemente, você diminuir essa temperatura, né? Isso vai acontecer ali a partir dos 30 graus. Ou então, se a tua planta tá muito perto das lâmpadas também, isso pode acontecer também, né? Ou então, no sol muito quente ali, ela também pode acontecer isso. Então, se o teu substrato tá mais ou menos seco ali, com uma alta taxa de temperatura, baixa umidade, ela vai apresentar esse sintoma, né? As folhas são muito importantes justamente porque elas mostram pro cultivador e pra cultivadora o meio de você investigar o problema que ela tá tendo ali. E, geralmente, essa garrinha pra cima aí vai significar isso aí. Altas temperaturas e baixa umidade no geral. Aí, você dá uma borrifada de água ali no entorno, né? Pra dar uma aliviada nessa alta temperatura e tenta controlar, na medida do possível, essa umidade e essa alta temperatura. E o oposto, né? Quando você vai reparar ali que ela vai fazer aquela garrinha pra baixo, ela vai ficar meio que murchinha ali, né? Aí, a gente pode considerar que é o oposto disso, né? É uma alta umidade, um substrato muito encharcado por muito tempo ali, né? Então, também vai havendo essa... Ela vai desmilinguindo ali, né? Ela vai ficando ali com a garrinha pra baixo, assim. Então, é um indicativo ali de muita umidade. Ela apresenta isso. Mas, Ticô, tem uma coisa, né? Que poucas pessoas falam, e a gente vai lançar esse tema aqui. A planta da cannabis dorme, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então, às vezes, quando você, por exemplo, desliga a luz ali, você vai reparar que ela dorme mesmo. As folhinhas vão também ficar mais baixas ali, né? Então, não confundir alta umidade com essa dormência nesse período de... É, então, às vezes, a pessoa vê ali a plantinha ficando mais como se estivesse dormindo ali, né? As folhinhas vão ficando mais fraquinhas ali e a pessoa acha que tá sem água. E aí, calibra na água e acaba não sendo isso, né? Então, tudo isso são mostras pro cultivador fazendo o teste. Você vai ver que, por exemplo, quando você altera essa circunstância inadequada, a planta tende a reagir rapidinho, ela volta ali, né? Então, ter cuidado ali nesse controle de temperatura e umidade, tanto pra mais quanto pra menos, vai evitar de ter essas folhas retorcidas em forma de garra. No geral, Tico, são essas as causas que vão gerar, né? Esse tipo de coisa. Mas também vai ter ali a questão de nutrientes, né? Mas a gente vai primeiro... Isso, eu queria perguntar, cara. Porque, assim, um ponto interessante que você trouxe, e aí a gente até indica a todo mundo que faz o cultivo indoor, principalmente com LEDs, né? É que essa folha, ela vai ficar em formato de garra quando essa umidade dela tá baixa e quando ela tá com esse calor, né? Então, a gente sempre indica deixar a copa da planta no máximo a 20, 25 centímetros, 30 ali de distância do sol à lâmpada. Isso é importante porque a bolha de calor que vai formar ali perto da tua iluminação, né? Mesmo em painéis quantum board, ela também vai poder sentir isso, tá? Mas tem um quesito, e aí é importante a gente sempre lembrar, né? Natural, a planta fala, né? Então, todos os sinais aí, é importante a gente ficar atento, né? Essa cultura do olhar pra planta, isso a gente tá percebendo, né? No nosso grupo ali, todo mundo mandando foto, mandando vídeo. Essa cultura de olhar pra planta é importante porque é dali que você vai resgatar os sinais. E aí também rola uma dúvida também, natural. Esse quesito umidade e temperatura, né? São quesitos que a gente pode entender essa folha de garra. Mas e o overfetch? Também pode ser um indício, esse sintoma? Como é que a gente avalia isso? Também, só que o overfetch, você vai ter uma diferença, além dela começar a ficar em garra, você vai reparar que ela começa a necrosar a ponta da folha, né? Então, se você tá reparando ali que a tua folha tá fazendo esse formato de garra, mas ela tá intacta, tá verdinha, tá ótima ali, provavelmente tem a ver com temperatura e umidade. Se ela apresenta isso, né? Esse desgaste folhear junto com um amarelamento que parte a partir das pontas das folhas, aí a gente tá, provavelmente a gente vai investigar esse substrato que deve ter um overfetch ali, né? Aí um flush ali, né? Uma limpeza desse solo vai já dar algum grau pra tentar salvar ali, né? Então, o importante, Tico, é resolver isso rápido, porque chega num ponto que a planta perde a sua estrutura de fibra, a fibra vai sendo desgastada e às vezes ela não consegue mais se regenerar, né? Então, você acaba perdendo ali. Então, é ficar super atento, por isso que a gente sempre fala que você tem que estar atento ali todo dia, né? Pra já notar esses primeiros sinais e tentar ir investigando e chegar na melhor conclusão ali pela tentativa e erro do que que tá acontecendo aquilo. Então, pra simplificar, né? Ou vai ter a ver com temperatura e umidade, ou vai ter a ver aí com os nutrientes, um excesso de nutrientes nesse substrato, ou um pH desregulado, um pH mais ácido ali, que também vai dar esse tipo de indício nessas folhas, né, cara? A planta fala, querido grower. Então, se liga nela, acompanhe ela e pense. Se ela tá te dando um jeito diferente, um sintoma diferente, olha e analisa. A gente, quando desenvolveu aqui as Gonzalemps, principalmente as Automated, né, que entregam pro grower todo esse parâmetro de iluminação, né, no tempo, né, parâmetro de umidade, parâmetro de iluminação, parâmetro de temperatura, a gente, você vai conseguir fazer essa associação que o natural colocou. Porque a gente entrega um gráfico, né, natural, de umidade, temperatura e pressão dentro do teu grow, fazendo com que você consiga perceber qual é a relação daquele sintoma que tá dando. Então, se aí a umidade tá alta e ela tá apresentando um sintoma, né, de garra pra baixo, você já vai, pô, a umidade tá variando pra cima já tem um tempo. Então, você já vai ter esse gráfico, você já vai conseguir se antecipar a apresentação desse sintoma a partir do momento que o gráfico começa a subir, subir, subir e vice-versa, né. Então, tanto de temperatura quanto de umidade, como o de pressão também. Sim, esses parâmetros que as Automateds da Gansá trazem é muito legal porque você pode investigar na hora, né. Então, como tem um sensor que vai te indicando, em tempo real, a umidade, temperatura e pressão atmosférica, atmosférica, você consegue ver ali essa função, né. Então, aí você vai lá no gráfico, vê como é que tava naquele tempo que você detectou essa planta ter essa alteração e aí você consegue já ter uma noção se tem a ver com isso, né. Então, você tá ligado nesses parâmetros, é muito importante pra já tomar a melhor solução possível pra cada tipo de espaço ali de cultivo, né. Então, isso que é interessante aqui. O Guilherme, ó, traz uma coisa bacana aqui, ó, que já teve buds amargos, mesmo fazendo flush agressivo. A planta com sintomas de garra pra baixo, muito acentuadas e não teve jeito, né. Aquilo que a gente falou, vai chegar uma hora ali que a planta desgasta a sua fibra e daí ela não consegue mais se reestruturar, né. Então, por isso, mais uma vez, é ter essa noção de que ficar atento diariamente, né. O cultivo te dá essa atenção plena, essa atenção ativa, né, que a gente chama, porque você vai ver e vai reparar que tem alguma coisa diferente e já consegue ali mexer de alguma maneira nesse tipo de coisa, né. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho